Evitou me evitar? Aqui o bagulho é sério O peixão deu o papo, papuxa lá pra quê? O papo já foi dado? Mano, montou a estratégia Que a qualquer momento vai explodir a penha Não vamos deixar entrar, vamos botar a guerra pra começar fora A partir de agora, acabou a paz Não mexe com o peixão, que ele não tem limite Vai explodir a penha, fode dinamite Se liga aí na penha, tu pode esperar Que a tropa do peixão só dá tiro pra matar É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamos matar o Pedro Bala e vamos cortar o doca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamos matar o Pedro Bala e picotar o doca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamos pisar na penha e picotar o doca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamo pisar na penha, e picotar o doca Vamo pisar na penha, e picotar o doca E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doce Evitou me evitar, aqui o bagulho é sério O peixão deu o papo, pra puxar lá pra quê? O papo já foi dado, mano, montou a estratégia Que a qualquer momento, vai explodir a penha Não vamo deixar entrar, vamo botar guerra pra começar forte A partir de agora, acabou a paz Não mexe com o peixão, que ele não tem limite Vai explodir a penha, fode dinamite Se liga aí da penha, tu pode esperar Que a tropa do peixão, só dá tiro pra matar É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamo matar o Pedro Bala, e vamo cortar o doca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamo matar o Pedro Bala, e picotar o doca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamo pisar na penha, e picotar o doca Vamo pisar na penha, e picotar o doca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Vamo pisar na penha, e picotar o doca Vamo pisar na penha, e picotar o doca Vamo pisar na penha, e picotar o doca